Hello and welcome back to Agenda 2! How are you? Espero que vocês tenham aproveitado muito as férias. Como começamos um novo vocabulário, a teacher vai revisar esse vocabulário com vocês, ok? E no final do vídeo, vamos fazer um projeto bem legal. Então, vamos lá? Na nossa unidade, é sobre wild animals. What is wild animals? São animais selvagens. Então, repeat with me, please. Okay, repeat with me, please. Elephant, elephant. Lion, lion. Zebra, zebra. Giraffe, giraffe. A partir dessa semana, vamos começar a fazer atividades mão na mata. É relacionado a animals. E você pode até decorar o seu quarto usando esses animals que a gente vai fazer com as nossas próprias mãos. O primeiro deles vai ser o dog, ok? So, let's learn. Vamos aprender? Para fazer o nosso dog, vamos precisar de tesoura, cola, canetinha, palitos de picolé, papéis coloridos e uma folha em branco. Começamos fazendo o molde para a cabeça do nosso dog. Então, juntamos seis palitos de picolé, marcamos na folha em branco e com essa marcação vamos fazer a cabeça do nosso dog. Pegamos cola e colamos os palitinhos de picolé desse jeito. Se tiver sobra de papel, corte. Para o corpinho do nosso cachorrinho, a gente vai usar três palitos de picolé, faça o molde na folha assim como foi com a cabeça e corte. Cole novamente os três juntinhos. Agora, vamos colar a cabeça no corpinho. Com o papel da cor brown, a picture fez os detalhes. Então, fizemos duas orelhinhas, duas patinhas e um rabinho em forma de lua, ok? Corte. Aqui fiz alguns detalhes na patinha. Agora, vamos colar cada um em sua posição, cada detalhe. Aqui fiz os olhinhos, nariz, uma linguinha, mas os detalhes você pode fazer do jeito que você quiser, ok? E ficou pronto o nosso dog. Bye, bye! Até o próximo vídeo!